Olá, seja bem-vindo, bem-vinda, eu sou Jeremias Gomes, você está no Alespe Cidadania. Olha, provavelmente você já ouviu falar de alguns projetos educacionais, sociais, da área da saúde, um deles, Escola da Família, aqui no estado de São Paulo, é muito conhecido e atendeu milhares de jovens. Talvez você que está nos acompanhando participou desse programa. E tem muitos outros programas muito legais que eu vou falar para vocês hoje, o Academia dos Idosos, Escola de Extensão, programa muito bacana e, dentre outros, Média Ensina, talvez você ou seu filho, alguém já participou desses programas. E olha, tudo isso saiu da cabeça de uma pessoa que um dia falou, a gente precisa transformar a realidade. E olha, você e eu tem sorte porque ele está aqui comigo no estúdio para falar do Instituto Campeão. Eles atendem cerca de 600 entidades em 300 cidades no Brasil, com mais de 40 projetos, alguns deles foram esses que eu falei para você. Eu tenho o prazer de apresentar para vocês, Jean Carlos Machado, já está aqui com a gente, presidente do Instituto Campeão. Seja bem-vindo. Obrigado. E com a gente também, não podia faltar, a diretora de eventos da entidade, que é a Rose Rodrigues. Obrigado, Rose, pela presença. Obrigada a vocês. Que bom. Deixa eu voltar aqui com o Jean. Jean, eu fiquei muito feliz, quando eu soube um pouquinho antes, que você é o criador desses programas. O Escola da Família, acho que foi uma revolução, né? Quando eu cheguei em São Paulo, eu falei, poxa, a gente anda na Zona Leste e não vê muito equipamento social. Aí um dia você falou, poxa, tem as escolas, né? E aí, só para emendar, eu conversando com as pessoas dos bairros, eles falavam assim, eu falei, mas será que o menino estuda a semana inteira, depois ele quer voltar e jogar bola na escola? Eu falei, eles pulavam o muro para jogar bola. Estou certo ou estou errado? Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, você está certo. A ideia surgiu disso. Você, durante a semana, você estava na escola. Ao final de semana, a escola era trancada com cadeado. E realmente, a gente jogava bola e pulava o muro. O que eu passei a fazer? Eu peguei emprestado, sem pedir autorização, a chave da escola. E aí, abria e fazia procedimentos esportivos com os alunos aos finais de semana. Deu umas encrencas, óbvio, né? Aí, um juiz do lado ali de Pinheiros, da Rua Jericó, me chamou, que é a Vila Magdalena. Falou, o que você fez? Aí, eu expliquei para ele. Ele falou assim, bom, a sua ideia é boa. Quem que ele chamou? Um juiz chamado Rodrigo. Juiz de direito? É, juiz de direito. Não era juiz de futebol, não? Não, porque ele via, ele soube que tinha alguém abrir na escola de sábado e domingo e não podia, porque era um lugar público. E aí, ele pegou e falou, o que que era a minha intenção? Ele falou assim, olha, a gente estuda de segunda a sexta. Sábado e domingo, você tem um espaço gigante aqui. E você não tem quadra nessa região, você não tem nada para a gente fazer. E a escola tem. Por que que a gente não pode utilizar isso de sábado e domingo? E nisso, me apresentaram, né? Teve os problemas normais, que um vai ligando para o outro, vai ligando para o outro. Naquela época, telefone mesmo. Me apresentaram a secretaria, a secretária de educação, Roseline Bauer. Eu expliquei para ela e nisso me apresentaram o Xalita, que era secretário até então de esporte, porque ele achou a ideia muito interessante. Aí, ele mudou de pasta, foi para a secretaria de ensino, de educação, e falou, rapaz, vem comigo. Passei a ficar lá dentro da secretaria de educação com ele e montando esse documento, fazendo o cronograma, como que funcionaria um projeto que se abrisse as escolas de sábado e domingo. E aí, ele foi sendo aperfeiçoado. Aí, no ano de 2001, eu treinei quase todos os professores, coordenadores e diretores de escola do Estado, para que eles conseguissem abrir, até o final de 2002, esse projeto em todo o Estado. Que bacana. Gente, eu estava conversando com ele aqui um pouquinho. E eu acho que ele é um cara que, se fosse da iniciativa privada, ele já estava bilionário, porque as ideias dele, ele consegue colocar em prática, né? E muitas das coisas que eu já falei aqui em programas, você falou, não, a gente tem um projeto próximo, parecido, a gente já fez, né? Por exemplo, eu vi no noticiário uma vez, falaram, pô, as pessoas estão tendo menos filhos, e aí, as escolas vão reduzindo o número de alunos, e aí, fecha, né? Aí, muitos moradores falaram, poxa, mas vai fechar a escola? E eu sempre digo assim, não, transformar num centro cultural, em alguma coisa? Aí, alguns administradores, gestores me explicaram, não, Jeremias, geralmente, se fechar uma escola, vai ser transformado em algum órgão público. Mas, quando a comunidade se movimenta, fala, não, a gente quer um centro cultural, a gente quer música, a gente quer dança, né? Não tem mais aluno, ocupa espaço para uma coisa interessante, né? Então, essas ideias, mas o mais legal é que você consegue colocar em prática, né? Porque falar é fácil, né? Não é fácil pôr em prática, isso daí eu deixo bem claro. Hoje, é importante entender o que é o Instituto. Vamos lá, que eu fiz essa abertura só, mas vamos lá, vamos falar do Instituto Campeão. O Instituto, ele chama Instituto Brasileiro Campeão de Auxílio às Entidades Públicas e Privadas. Justamente porque, nesses 27 anos de projeto social que eu desenvolvo, efetivamente, diariamente, do momento que acordo até o momento que eu vou dormir, eu vejo a dificuldade das outras entidades. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos como se fosse um guarda-chuva. Então, nós temos diversos departamentos, hoje nós contamos com 70 departamentos, são 65 membros na diretoria. Então, se você perguntar para mim que eu sei tudo o que o meu pessoal está fazendo, eu falo, não sei. O importante é que estamos ajudando as pessoas. E aí, o que nós fazemos? Todos os lugares têm entidades que querem se propor a ajudar as pessoas. O Instituto, o que faz? Nós montamos os projetos e passamos eles, seja para a Prefeitura, seja para outras entidades, para que eles consigam fazer a implementação desse projeto. E assim, o Instituto auxilia quando precisar coordenar algo do gênero, alterar alguma coisa ou fazer melhorias pontuais. Então, vamos lá. Eu sou da cidade de Montemor, ou Sumaré, americana. Eu estou lá, eu tenho uma onda e falo, eu quero montar um clubinho de futebol aqui porque tem muita criança na rua e a gente não sabe como fazer. Aí tem a verba, vamos supor, da Secretaria de Esportes, que já veio aqui. Tem uma verba de X milhões por ano, mas precisa ter projeto. E aí, vamos supor, essa entidade ou essa associação entre em contato com você, você consegue ajudar, mas é muita gente. Conseguimos. Hoje, dentro do nosso ecossistema, nós temos aproximadamente 650 entidades filantrópicas em 380 municípios. A nossa estrutura que está sendo montada na nossa sede é para esse ano chegar a atender aproximadamente mil entidades filantrópicas em até 5 mil espaços diferentes. E qual que é a maior demanda? Não sei fazer as finanças, não sei fazer projetos. Eu divido por setores. Por exemplo, os maiores pedidos que nós possuímos é por questões alimentícias. É por questões de recebimento de cesta de alimentos. Eu nunca chamo de cesta básica. Cesta de alimentos. Ou por produtos que são de subsistência. Para a pessoa comer leite para criança, fraldas. E são isso. Já a instituição, quando ela chega, nós separamos elas em dois perfis. As instituições que já existem e aqueles que são projetos. São pessoas que gostam de ajudar as pessoas e ajudam porque tem isso no coração. E aí essa pessoa deseja montar uma associação, se regularizar. E aí o instituto, de forma, todos esses modos são de formas graciosas. Ou seja, nós não cobramos de ninguém. Os custos são todos nossos. Mas a pessoa precisa apresentar um resultado também, né? Você não vai ficar investindo numa pessoa que, ah, comecei, parei. Isso nós cobramos depois. Quando está montando a documentação da entidade, a gente vai, monta a documentação, deixa tudo organizado para que essa pessoa, ela possa se dedicar oficialmente àquilo. Já quando a instituição possui o CNPJ, a gente vai analisar toda a documentação dela para saber se está dentro da lei. Caso não esteja, a gente faz as alterações. Dando todas essas duas equipadas, o que o instituto faz? Verifica a cidade de atuação, verifica quais as certificações que essa entidade tem que ter e aí nós vamos atrás dessas certificações. Para que essa entidade, ela possa fazer os convênios com o município. Essa é uma parte muito importante. Não adianta só você ter um CNPJ. Você tem que ter a certificação para o município poder ir lá e te oferir qualquer tipo de recurso. Então, esse é o caminho principal para que depois se execute a parte social. Eu vou pedir para o Jean puxar pela memória aí algum caso, deve ter muitos, né? Que ficou marcado dele, seja de uma instituição ou de alguém que deu resultado e que foi muito legal. Mas, Rose, antes de você, eu sei que você é responsável pela área de eventos, você assistiu um show bem legal do Roberto Carlos, por exemplo, né? Olha, essa mulher está por trás de muito disso, né? Ela vai explicar um pouquinho para a gente. Como é que é o seu trabalho dentro da entidade? Bom, eu já estou no instituto há 10 anos. Conheci o Jean através do Instituto Campeão, através de amigos em comum. Já tinha um trabalho, mas não tinha nenhum instituto. Eu queria algo mais real. Eu trabalho com eventos, com grandes shows, fiz grandes, de artistas grandes. O último que eu fiz foi o Roberto Carlos. Pois é, por isso que eu lembrei que ela me falou. Mas faz outros aí, fala. Eu fiz o show da Marília Mendonça. Nossa. O último. Legal. Inclusive, pós-pandemia, deu 18 mil pessoas e ficou 4 mil pessoas ao lado de fora. E em alguns desses shows, a gente consegue colocar o ingresso solidário. Eu já vi. Foi no instituto nosso que tivemos essa ideia. Falei para o Jean, será que seria possível? Ele falou sim. Aí, o que a gente faz? A gente entra em contato com o empresário do show, eu, entra em contato com o empresário do show e pergunto se ele deixa que a gente faça isso. É uma forma totalmente, não vai agravar em nada. E eu, o instituto, na verdade, cuida de toda a arrecadação. Ele que vai lá, que separa, que leva. O ingresso solidário tem recurso financeiro também ou é só alimento? Não, só eles. Quase nunca teve. Até hoje não teve. Só alimentos. Na pandemia era álcool gel, roupa, produtos de higiene, fralda. A maioria é alimento. E a estrutura, vocês que ficam responsáveis de mercadar, de recolher, de transportar, de entregar, tudo? Tudo. Somos nós que ficamos. Nossa, é uma logística, hein? É. Porque o show de Roberto Carlos, por exemplo, deve ter muito, conseguir uma boa... Aí depende, mas é voluntário a pessoa? É voluntário. Tem artistas que aceitam imediato. O que a gente mais arrecadou foi no pastor Cláudio Duarte e o da Joelma. Joelma. Que legal. O público da Joelma. Mas como é que é o ingresso solidário? Eu vou, eu pago o ingresso e além de pagar o ingresso, eu levo o alimento? Esses ingressos, eles são todos vendidos por uma etiqueteira. Dentro daquela etiqueteira, com autorização do empresário, a gente cria um ingresso com valor diferenciado. Ele é sempre mais em conta. Por quê? Porque ele tem que pagar o ingresso para o empresário e ele leva o alimento para o instituto. Então, tipo, se é 200 o ingresso, pode ser que seja 100 e mais o alimento. Mais o alimento. Ah, é, nossa, é muito interessante. Mais o alimento. A pessoa, é, e aí geralmente especifica o alimento que tem que levar, não? A gente, normalmente é um quilo de alimento, produtos de higiene, entendeu? Geralmente colocamos, às vezes, esse é de sal, porque senão vai aparecer que a gente está falando de sal. Legal. Agora, você sabe uma coisa interessante? Tem bombom também. Agora nós temos, agora a gente está em um do, tem uma festa que vai ter a Black Party. É uma festa internacional, é o The Calling, é uma banda muito conhecida. Eu conversei pessoalmente com o empresário André Costa, ele autorizou. Só que ele já deu, ele ajudou, está ajudando muita gente. Ele deu um boom e saiu nos maiores sites, entendeu? Então, eu acho que foi até isso que veio parar aqui com vocês, que a gente saiu no Terra, a Globo também, a Globo, o UOL, vários, porque eles estão ajudando. Agora, o mais interessante é que vocês ajudam outras instituições. Então, todo mundo tem que, é, porque assim, você que está há tanto tempo, explica para a gente qual é a importância das ONGs no Brasil. O poder público, ele hoje, ele administra através de OS e tem a rede de ONGs também, né? Às vezes fica no imaginário das pessoas, uma ONG faz algum desvio, alguma coisa, as pessoas, o noticiário da pessoa fica aqui, é claro, vou ajudar. Mas, eu acho que não é a maioria, né? Acho que a, Alex, não, tenho certeza. A maioria é de gente que quer fazer, é de gente que tem boa vontade, que presta conta, né? A importância é o quê? O próprio nome já diz, terceiro setor. Certo. O governo, ele realmente, ele precisa ajudar, ele quer chegar. Tem, tem, só que ele é muito engessado. Então, o terceiro setor vem para auxiliar o governo na gestão de políticas públicas, sabe? O governo, ele não está lá dentro de uma comunidade para saber quem é que está passando necessidade ou não. E hoje a demanda é mais, muito básica por alimentos ou tem também de educação, cultura? É de diversos, por exemplo, existem instituições filantrópicas segmentadas, né? Então, cada instituição, geralmente, ela tem um eixo principal. Se olhar de uma forma um pouco mais ampla, vai se notar que as pessoas precisam mais de alimento. Porém, isso não mata a questão das pessoas terem acesso à parte esportiva, à parte de educação, à parte de cultura. O instituto mesmo, ele é uma das pessoas que fala o seguinte, olha, eu vou lhe dar o alimento, porém, eu vou lhe exigir a questão de qualificação. Foi daí que surgiu a questão do programa de escola técnica dentro de escola pública, utilizando salas ociosas, que é o quê? O vulgo escola de extensão. Escola de extensão, é muito famoso esse programa também. Porque ele conseguiu fazer com que, em vez do governo, né, que é o centro aqui, estamos falando daqui de São Paulo, embora esse mesmo sistema, ele já foi entregue para cinco outros estados que implementaram. Nossa, que grandeza! Qual que é o objetivo? Eu tenho ali uma escola, só que eu já te dei uma cesta básica, eu estou te ajudando a te suprir nos dias básicos. Você precisa se qualificar para ir para o mercado de trabalho, ter um emprego, gerar renda, ajudar a sociedade e gerar a economia. Então, como que fazemos isso? Te qualificando. Essas escolas colocaram-se ali cursos que não se precisava destruir paredes, arrebentar a estrutura do lugar, para que a pessoa pudesse ser qualificada. Com isso, o Instituto Maria Paula, né, que eu acho que é o aqui de São Paulo que cuida disso, eles conseguiram abrir na gestão de 2006 do governo, do Centro Paula Souza, mais de 380 unidades escolares. Nossa! Possibilitando fazer o que? Futuramente que a pessoa tivesse o colegial, né, o fundamental, o secundário lá, e fizesse também o integral junto. Mas a base do escola de extensão é um local que estava ocioso por quê? Geralmente, nós temos, como mesmo já foi comentado, as famílias, elas não querem ter muito filho. Vejamos, por exemplo, nossos avós, tiveram muitos irmãos, muitos filhos. As pessoas da minha idade, que são de uma geração, acho que chamada milênio, essas já, no máximo, três filhos e já saem gritando, porque o custo é muito alto de se manter. Então, só tende a diminuir. Portanto, esses equipamentos públicos, eles se tornam ociosos. E aí, é onde esse equipamento público que está ali, está usando o dinheiro do Estado, porque ele está simplesmente parado, e quando estiver na ruína vai ser mais caro para poder reformar do que para poder deixar ali uma biblioteca, um centro cultural, uma área de atividades. E eu acredito que o terceiro setor, ele mostra para o Estado aonde está tendo as necessidades. Quando nós criamos o Academia dos Idosos, que é aquela academia de ferro, que hoje está no Brasil, pessoalmente... Ah, deixa eu fazer um parênteses. Você se anda por aí... Isso é Brasil, o Estado de São Paulo a gente vê muito. Sabe quando você vai na praça, tem aquelas coisinhas de rodar? Aliás, eu vi que aquilo lá é chinês, né? Isso. Eu tenho gente da minha família, que o pessoal ia lá e fazia... Tem que rodar aqui. Isso foi ele que trouxe o projeto também, né? E é muito legal porque os idosos começaram a fazer, e às vezes um movimento simples, né? Já faz uma diferença na saúde extraordinária. Tem uma explicação, porque não é só saúde aquilo. Ah, é? Nós somos seres humanos. Seres humanos vivem em comunidade, por isso, comuna. A partir do momento que o ser humano vive em comunidade, nós precisamos nos relacionar. Quando chegarmos num determinado perfil de idade, nós precisamos se comunicar. Sim. O ser humano, a base dele é comunicação. E os idosos, às vezes, vão sendo colocados de lado, né? De lado, porque se você observar, o idoso, ele teve um filho que agora tem um neto. O neto está com aquela geração dele. O filho está preocupado em pagar as contas. E o idoso fica em casa ou é mandado para um asilo. Aquela academia dos idosos, ela é justamente para que esse idoso, ele se desloque da casa dele, ele conviva com outras pessoas, eles riam, eles se divirtam, eles façam qualquer coisa, menos entrar numa depressão. Então, não é só o espaço ali que é feito para as articulações dele. Você pode observar que todos os equipamentos são grossos, arredondados, para que eles não se machuquem. E eles não possuem muitas junções para não encostar e prender os idosos. Nossa, muito... É, são bem feitos. Agora, a gente tem que zelar, né? Porque, por isso, eu não sei, um aspecto das grandes cidades, das metrópoles, que, às vezes, na pequena cidade, as pessoas zelam mais, né? Nas grandes metrópoles, a gente tem uma certa impressão, ah, isso aqui não é meu, não é de ninguém. Mas é seu, é do seu pai, é do seu avô, da sua tia que está ali no bairro. Então, gente, se puder, leva um sprayzinho daquele de desingripante, ajuda a manter, porque aquele é seu. Não joga nem o papel na rua, nada, mantém limpinho, bonitinho, né? Porque, esses dias, eu fiz uma reportagem aqui, falando para o pessoal do Japão, eles não têm... Cesto de lixo em rua. Não tem cesto de lixo. Mas eu vou olhar para como é que não tem cesto. Porque eles não jogam. Mas é cultural, né? Levou um... Ah, comi uma bolachinha, guardo no meu bolso, e vou jogar em casa, não vou jogar nem no cesto. Então, assim, tudo muito bem cuidado. E a medida... É um ciclo, né? A gente cuidou bem, o poder público também ajuda, você cuida também, não adianta só passar para o poder público. E você... É muito interessante, porque você consegue transformar as suas ideias em projetos. E o mais interessante, conseguir ajudar quem tem essa vontade. Eu já fiz programas aqui, por exemplo, só para citar a Lei Paulo Gustavo, né? Que, neste ano de 2023, injetou, salvo engano, mais de 3 bilhões... Não é pouco dinheiro, né? Ela trabalha com produção, sabe que não é pouco. Na cultura. E aí, um colega disse assim... O Oscar. E ele falou, olha, vamos fazer um programa, porque o dinheiro está aí e as ONGs não estão fazendo projetos. Então, quem fizer, o dinheiro vai só para quem fizer. E as prefeituras vão perder os dinheiros. Aí a gente fez um programa para estimular e tudo mais, né? Tem muito disso, né? Às vezes tem o recurso, mas você tem que fazer o projeto. O projeto tem que ser bem feito. E aí a coisa anda, né? É que... É como eu expliquei. A maior dificuldade, hoje, das entidades filantrópicas é montar a documentação deles e conseguir as certificações para que eles tenham acesso ao recurso. Certificação que ele dá à prefeitura? Depende do tipo de onde você está buscando a verba. Se for o estado... Se for a parte do estado ou se for o governo federal. Para isso, o instituto, quando ele faz a pesquisa e a análise da instituição, ele já diz, olha, a sua vocação é X ou Y. Então, o tipo de certificações é essa, é essa. A maior parte das pessoas conhece três, quatro, cinco nomes de certificações. Dentro do nosso trabalho, a gente vai conhecendo cada dia. Eu, todos os dias, aprendo. Então, eu já estou na 35ª certificação. Isso, para você conseguir atingir determinado objetivo. E eu falo para as entidades, não é fácil. Bom, Jean, me dá um exemplo prático. Não sei se você tem... É que hoje você é, não sei, é o CEO do grupo, você tem uma equipe grande que trabalha com você. Mas, puxa pela memória, alguma entidade que você ajudou em alguma cidade, que fez um projeto e que deu resultado. Você consegue dar um exemplo prático? Uma das pessoas que eu ajudei e que é muito conhecida é um jogador de basquete da NBA. E tem dois anéis. Esqueço o nome dele. Eu ajudei no ano de 2002 e 2003. O Medina, Gabriel Medina, aquele que teve o instituto que ele fechou lá na praia, ele também saiu de um dos meus projetos feitos em Caraguatatuba do ano de 2008 para 2009. Tenho atletas olímpicos, atletas de jogador de futebol que são famosos, que hoje trabalham fora. O instituto atua em diversas vertentes. Está em futebol, basquete, futsal, a parte de atletismo. Então, sempre sai alguma pessoa que é uma estrela. Eu acredito no seguinte, se você aplica em larga escala determinados tipos de projeto, em algum momento vai sair alguém que vai brilhar bastante. Com certeza. Agora, o que que faz uma ONG, hoje é OSC, dar certo e o que faz ela não dar certo? Onde é que estão os principais erros? Ganância. Ganância? Ganância. Todo mundo, quando abre uma instituição filantrópica, a primeira coisa que a pessoa pergunta é que eu vou ficar rico. Não, você não vai ficar rico. Não se você quiser fazer caridade. Se você quiser ajudar as pessoas. Quem me sustenta é a minha empresa que eu tenho com o meu irmão que não é nada ligado à parte de projetos sociais. É de vidros. É uma vidraçaria. Então, a pessoa que está à frente de um determinado projeto, ela tem que ter uma fonte de renda que não seja a instituição. Porque, desse modo, ela não vai pensar em dinheiro. Ela vai pensar em como ela vai desenvolver os projetos e a situação. E o que faz uma grande entidade se quebrar, e olha que muitas já quebraram, é a questão de que, quando ela tem recursos, eles querem comprar um carro, eles querem que a instituição mude de lugar, querem ter conforto. E não aplicar naquilo que é o cerne da instituição. E a parte da filantropia. Seja se você está investindo num time de basquete, num time de vôlei, num de futsal, no pessoal do tênis. Não importa. Você tem que destinar aquele recurso para aquilo que a entidade se propôs. Está falando que tem praticamente 30 anos de experiência. Depois do intervalo, eu quero saber dele, se ele tem alguma experiência internacional. Se a filantropia no Brasil se assemelha, ou é diferente em outros países, como na Europa e Estados Unidos, e empresas também. Se tem empresas que tem a área social, se dá certo ou não dá, porque muitas pessoas reclamam, falam, ah, eu fiz um projeto, aí falaram, vai nas empresas, eu chego na empresa, eu não sei vender. Se é o seu caso, fica com a gente, que depois do intervalo ele vai explicar. Já estou cobrando ele aqui. Estamos de volta falando aqui do Instituto Campeão e eu estou muito animado porque o nosso presidente aqui, eu digo nosso, porque é nosso parceiro aqui do trabalho do programa, o Jean-Carlo Reis Machado, ele é autor de um de grandes projetos que você elencar aí, projetos como, desde o Escola da Família, o Médio Ensina, a Academia dos Idosos e vários outros. Se você entrar no site lá do Instituto Campeão, eu listei pelo menos 40 projetos que vão desde o apoio à agricultura familiar até a inclusão escolar, mas tem muito em todas as áreas, saúde, educação e tudo mais. Ele é uma máquina de projetos como poucos que eu já conheci e ao longo de 10 anos que eu faço entrevista aqui e acho muito legal porque a gente pode aprender com essas pessoas que dedicam a sua vida e tem experiência muito bacana. Eu prometi no primeiro bloco você falar algumas coisas, né? Essa visão que a gente tem de filantropia, de caridade no Brasil, é um pouco diferente de Europa, Estados Unidos? Vou falar para você e para a Rose também. É bastante. Como eu estava te explicando, quando a gente montou a Academia dos Idosos, eu fui, peguei o projeto, pus assim e fui viajar. Eu fui para muitos países, eu levei pessoalmente a academia a 20 países, tanto Mercosul quanto Europa, justamente porque aqui no Brasil você tinha uma resistência em replicar o projeto. Você está falando desse que hoje tem todas as praças da gente rodar as coisas. Hoje ele é indicado pela ONU, ele faz parte dentro do sistema de 20 e 30, que é as ODSs 17. Então, basicamente, ele leva a questão de civilidade, leva a questão de trazer as pessoas, Do encontro das pessoas. E aí eu fui levando de um por um país, conversando com outras entidades, existe sim diferença. O Brasil é um país muito grande, o nível de necessidades de uma ponta não é igual a outra, só que a cultura de solidariedade em outros países ela é muito diferente, principalmente na questão a Europa é extremamente diferente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, quando tem alguma tragédia, eles se reúnem em todas as pessoas e eles vão ajudar a mobilização em questão daquela tragédia. Mas, gente, aqueles temporais que tem muito lá, que tem bastante. Há uma mobilização, o governo ajuda e a população ajuda também. Mas com dinheiro também? Com dinheiro. Lá nos Estados Unidos, as principais ajudas não são os produtos, são os dinheiros, é monetário. Tanto que o Instagram de lá permite fazer arrecadação financeira. Já o Instagram aqui do Brasil, que os brasileiros utilizam, não permite arrecadação financeira. Da Europa a alguns países, justamente pela cultura. E como é que a gente muda isso? Porque eu falei no primeiro bloco que a gente tem um pouco do imaginário do, ah, viu na televisão, tal instituição desviou dinheiro. Ah, não vou ajudar porque isso aí é meio de vida, né? E a gente vê que lá funciona, né? O pessoal dá dinheiro, o dinheiro vai pra lá. É questão de fiscalização, é questão de cultura, mentalidade? As duas. Tanto que o nosso instituto ele tem sede internacional. Nós temos unidade em Portugal, nós temos unidade em Dubai e temos uma unidade nos Estados Unidos. Justamente pra quê? Pra fazer intercâmbio de projetos, de cultura e demonstrar que nós aqui do Brasil nós temos muitos projetos, nós podemos receber recursos porque o que o instituto faz? Ele traz as coisas boas e ele difunde pras outras instituições pra que essas instituições consigam trazer um conceito, uma ideia, algo que deu certo em algum país. Se precisar fazer adaptação a gente vai adaptar e aplicar aqui no Brasil. A gente vai divulgar aqui, eu sei que você tá entusiasmado igual eu aqui, a rede social deles, o Pix, se você quiser ajudar mensalmente, porque hoje o Pix tá pra ser, ah, quero mensalmente, sei lá, cem reais. Então, pode participar porque eles precisam muito porque o movimento é muito grande. E temos também o Pix, a rede social, ah, e o Instagram deles que é o arroba? Arroba, instituto, underline, instituto, campeão. Arroz que sabe de qual é? Arroba, instituto, underline, campeão. Rose, e você, como é que você vê essa questão de mentalidade? É importante essa coisa de dar a alimentação é muito legal, mas é aquilo, o recurso, o dinheiro, ele bem aplicado, você, a coisa mais fungível que tem é o dinheiro, então você pode aplicar naqueles locais que precisam e eu acho que vocês se ressentem disso, porque, poxa, vocês têm projetos em todas as áreas e se você tá na área educacional, às vezes o menino precisa de um Wi-Fi, de outra coisa, não é? Ele já passou pela etapa do alimento, se bem que essa no Brasil é essencial, mas enfim. Nós temos uma barreira ainda, as pessoas quando, doação, a gente consegue tocar o coração quando é na parte financeira, as pessoas têm sim critérios, têm uma barreira e é muito difícil a gente conseguir quebrá-la. O Brasil também tem um aspecto religioso, se você pegar, enfim, a doutrina, seja católica, ou evangélica, ela muda um pouquinho, se a gente falar em questão da religião, por exemplo, eu já fiz um programa aqui que a pessoa fala, às vezes a gente tem no imaginário da gente o que a mão esquerda der, que tá na Bíblia, que a direita não saiba. Então, eu conversando com uma senhora de, acho que é do grupo voluntários.org, alguma coisa assim, ela falou, olha, a gente tenta desconstruir isso porque quando uma empresa ou quando alguém faz uma doação e ela divulga, ela incentiva outros. Agora, a gente vê muita gente que fala assim, eu vou doar, até empresários ou pessoa física, mas eu não quero que ninguém saiba, porque isso é uma coisa do brasileiro, mas ela fala, nem sempre é certo, porque não é que você vai sair divulgando, olha, fiz a caridade e tal, mas se você fala, nossa empresa tá ajudando tal coisa e ali, tudo fiscalizado direitinho, você ajuda outros se espelharem naquilo também, né? A gente tem que quebrar esse paradigma, mas as pessoas realmente doam e não querem botar a cara. Se for nos Estados Unidos é diferente um pouco, né? Lá o pessoal fala, sei lá, tinha até a briga famosa lá nos anos 60 do Rockefeller e do Carnegie, né? Que era o rei do aço e o rei do petróleo, né? Aí o mais rico era o Rockefeller, né? E aí o, se não me engano, o Carnegie, que era o rei do aço, começou, ele, no final da vida, ele vendeu tudo, era a empresa mais, depois do Rockefeller era a maior, e começou a fazer a fundação Carnegie, tem a biblioteca que é muito grande, aí o Rockefeller, acho que ele ficou meio enciumado e já começou a fazer as bibliotecas, e foi uma disputa maravilhosa, porque ambos destinaram parte das suas riquezas pra isso. Em relação às empresas, como é que você vê diferença no Brasil, Estados Unidos e Europa, em relação a divulgar, a ajudar, associar sua marca a projetos? As empresas, elas ainda utilizam muito as leis de incentivos, isso é fato, ela só vai fazer doações se houver uma lei de incentivo. Que é a ICMS e tem outras, né? É, você tem ali PROAC, você tem as leis federais, que é o que o pessoal mais conhece que é a Lei Rouanet, você tem a lei de esporte, mas o fato, as empresas, elas não veem como se fosse uma parte fundamental da formação, da estrutura e do caráter da empresa. O que quebra uma empresa, eu sempre falo para os empresários, é a sua cultura. Se você não conseguir implementar uma cultura e mostrar para o funcionário que ele também tem que ajudar as pessoas, que ele tem que fazer a parte dele, esse funcionário não fica muito tempo no seu negócio. E aí, tudo que você investiu para aquele funcionário estar ali, vai embora. Beleza. Tem empresas multinacionais e nacionais que, assim, elas têm uma hombridade, uma, eu não sei como dizer a palavra, que você fala o nome daquela empresa e você fala, meu, confio de olhos fechados, porque eles constroem. Eu vi um caso de uma vez, por exemplo, de um medicamento que alguém falou que o medicamento poderia fazer mal e era um medicamento número um de venda da empresa. E o dono, a gente vai citar o nome aqui, ele falou assim, eu tiro do mercado agora, porque primeiro de tudo é o nosso compromisso e a nossa imagem. Depois a gente vai ter o prejuízo, a gente vai ver. Então, esse tipo de atitude, as pessoas se reconhecem. E muitas vezes, também, eu sempre falo assim, se você conhece alguém que trabalha naquela empresa, converse com o funcionário. Se ele fala, olha, gente, lá dentro, o que eles pregam é o que tem interno, então você confia. Agora, uma coisa, não adianta você fazer uma palavra, uma peça publicitária linda, se a pessoa chega naquela empresa, ela não sente, então não tem ressurreição. Você acha que é um pouco disso que você está falando? Isso mesmo. É bem difícil, mas eu acredito que de pouco a pouco isso vai ser quebrado, isso vai ser, demonstrado. Até as empresas verificam hoje que o profissional que trabalha com voluntário, o profissional que ele se dedica ao tempo dele para alguma missão filantrópica, esse profissional, ele rende mais, ele é melhor, ele está atento a mudanças e ele consegue ajudar a empresa no desenvolvimento do dia a dia dos trabalhos deles. E por que que muita gente fala, ah, eu fiz um projeto da escolinha de futebol aqui, sei lá, ou Montemor, vamos falar de uma cidade pequena aqui perto de São Paulo. Só que aí me deram um ofício na secretaria e para eu ir para as empresas. Aí eu chego lá na empresa, aí o empresário fala assim, ah, mas esse projeto não tem muita cara da minha empresa, né? O que você disse para essa ONG quebrar um pouco disso? A gente faz treinamento constante com as entidades filantrópicas que procuram a gente e eu explico para o seguinte, às vezes não é que não tem a cara da empresa, tá? Eu já ouvi esse tipo de coisa. É que a empresa não sabe qual que é o procedimento fiscal que ela deve fazer. Para isso, o Instituto ensina não só a entidade, mas faz o acompanhamento da empresa para que ela consiga fazer essa dedução fiscal. Porque o papelzinho é muito bonito, parabéns, você teve várias etapas entre ele, a aprovação. Fez o projeto, passou, pegou o papel de aprovação. A partir desse momento, você tem que ir atrás da captação. E aí, nem toda empresa sabe como funciona, ela tem muito medo até porque ela fala, não, eu vou te mandar, eu vou fazer isso, depois eu vou ser fiscalizado. Falta de conhecimento. E é onde a gente leva para as empresas a questão de que... Tem que levar meio mastigada. Totalmente mastigado. Totalmente, né? Totalmente. É, né Rita, me fala um pouquinho... Rose, desculpa. Me fala um pouquinho desse mastigado, porque a pessoa tem um pouco de receio, mas vamos dizer, olha, você tem o ICMS aqui, você pode descontar X por cento, é simples, como é que você... Eles não sabem como fazer. A gente, por ir ao Instituto... Você fala a empresa ou quem chega com o projeto? A empresa, quem chega com o... A gente tem que dar suporte para os dois. Tanto a empresa, a empresa não sabe como... Ah, não é o meu perfil. Não é que não é o perfil da empresa, a empresa não sabe como... E aí eu imagino que o empresário fala assim, puxa vida, eu já tenho que pagar tanto, eu já tenho um calendário de imposto de pagar, eu tenho meu contador, eu tenho a área da publicidade, eu tenho que vender. Putz, e eu vou pegar mais um negócio para eu, né? Exatamente. Mas só que, como é coisa de médio, longo prazo, às vezes a gente não percebe que o empresário que está investindo, a empresa dele está em tal local, ao longo do tempo, aquele investimento dele vai qualificar aquelas crianças que poderiam estar para outros caminhos, ela vai ajudar as famílias, e às vezes são aquelas famílias que vão trabalhar na empresa dele. Exatamente. O recurso está na comunidade, ah, eu não quero assim, ah, no imposto de renda eu posso fazer uma doaçãozinha para a entidade X. Se você não fizer, vai para o governo federal e ele vai distribuir. Mas se você fizer, pode, você pode beneficiar algo próximo de você. e isso é maravilhoso porque você pode, você tem essa prerrogativa, esse benefício de direcionar um pouquinho do seu recurso. E aí é a questão de investir um tempinho lá para direcionar, tanto a gente pessoa física quanto o empresário, né? Falta eles entenderem isso, os empresários precisam entender isso e a maioria não entende. Agora, quando é uma grande empresa, às vezes ela direciona. Sim, as grandes empresas já é diferente. Por isso que tem tantos programas com as grandes empresas, a gente consegue. Ah, entendi. Agora, eu fico pensando, esses dias a gente trouxe aqui o pessoal de Paraisópolis. Vocês são de São Paulo, né? Somos. Aí aquele mar, a gente mostrou a foto, é o mar de casa. Uma das coisas que eu olhei e falei, gente, não tem árvore aqui. Então, assim, eles falavam que a molecada, a molecada, assim, os jovenzinhos, né? Fazem projetos lá, eles têm um observatório. Então, eu tinha que pensar, mas é difícil porque é um local que foi sendo construído. Então, assim, a rua que era para ter seis, oito metros, ela tem três. Então, não cabe. A calçada tem meio centímetro, tem 30 centímetros. Mas como é que você vai pôr a árvore, o poste e o cadernão de palestras? Não dá. Aí é difícil, né? Você tem que fazer projetos que vão se encaixando no que já está pronto, né? Você faz a remodelagem. Remodelagem. Algo que eu comento muito com pessoas quando eu faço palestra é que você quer verificar a questão de IDH de alguma região, de algum estado, de algum país. O índice de desenvolvimento só vai lá e olha quanto de árvores tem. É mesmo? Pode observar. Nós estamos numa região que é extremamente arbórea. Sim. Se nós formos para essa região que você explicou em tela ou Capão Redondo, você vai verificar até que de baixo você não vai achar e por cima menos ainda. Que coisa! E isso é cultural. O Instituto tem vários projetos, por exemplo, a gente criou em diversas entidades, em diversas comunidades, a questão das hortas comunitárias. Que era o primeiro modelo das pessoas compreenderem que olha, a árvore está ali, ela é boa pro sol tudo, mas é da terra que vem o que você come. Então, se eu começo a demonstrar para as pessoas que tipo, o produto que ela consome não vem do supermercado, porque a maior parte ainda acha que vem, e vem de outros lugares e não da terra, ela tem que rever. Porque ela vai precisar da terra. Ela vai precisar da árvore. Então, os primeiros... Então, a gente está engatinhando. Tem que ensinar muita coisa. É, porque a gente foi se desconectando e assim, em São Paulo, acho que há um, dois anos, o número de gente que mora em prédios ultrapassou quem mora em casas. E a gente vai perdendo essa conexão. As grandes metrópoles, as pessoas não cuidam das praças, né? Então, as praças parecem que é um lugar de ninguém. Você vai numa cidade interior, as praças têm flores. E os locais arborizados, eles trazem vida e valorizam. Se o seu terreno vale X, ele passa a valer o X e meio, porque esteticamente é melhor. só o clima é de 5 até 10 graus de diferença. Agora que a gente está vivendo esse calor imenso, né? Então, o seu bairro ganha uma vida. Até eu, no programa que eu fiz, eu falei, olha, nós temos o Vigilância Solidária. Eu fiz matéria sobre isso. O pessoal, às vezes, se reúne para tirar o carro que está abandonado na rua, para plantar a árvore. Então, vai cuidando do bairro. Começou pela segurança, porque é a realidade que a gente vive, mas vai cuidando do bairro. Isso é muito legal. Agora, quando tem ONGs, agora uma coisa que eles falaram, tem sempre que ter um líder na frente. Se não tiver um líder, fica uma coisa largada. Porque é a pessoa que vai viver aquilo. Eu falo o seguinte, uma entidade, ela é a representação do presidente. Porque é a pessoa que vai estar ali todo dia. Os outros apoiadores, nós temos bastante pessoas na nossa instituição, só que nós temos um núcleo que é sempre aqueles diretores que tomam rédea e vai fazer as coisas. O que mais apanha também. Jean, eu não queria que você fosse embora sem dar um recado o máximo que você puder passar para as pessoas que estão no Brasil afora com o projeto na mão, falar mais dos erros. Porque assim, conta um pouco da sua história. Porque o Jean, gente, ele fez o programa Escola da Família, que é um dos programas mais sensacionais que eu já vi. Escola de Extensão, Academia dos Idosos, Média Ensina, que ele não falou aqui, mas aqui é para estudantes carentes, enfim, vulneráveis socialmente, possam passar na USP e mais de 40 projetos em 300 cidades. O Futebol dos Artistas, que é um dos mais conhecidos. Futebol dos Artistas. Futebol dos Artistas. Futebol dos Artistas também é dele. Então, assim, o que você diz para a pessoa que vai procurar uma prefeitura e fala, poxa vida, mas é tão complicado. E aí eu não sei preencher o formulário, como é que as pessoas vão se perdendo no caminho? O que é que dá certo e aquele que se perde no caminho não dá certo quando ele quer fazer um projeto ou o empresário que quer ajudar também às vezes se perde? Para você que tem uma entidade filantrópica, para você que trabalha com o terceiro setor, a primeira coisa que você tem que ter, assim como qualquer outro profissional, você tem que ter qualificação. Você precisa se qualificar, você precisa aprender, você precisa buscar conhecimento. não adianta você querer ajudar pessoas se você não conhece e não sabe o motivo pelo qual você está ajudando ou os caminhos que você deve levar para ajudá-las. Por exemplo, vai fazer um projeto, sua entidade está certificada, ela tem a documentação necessária para passar nos editais públicos, caso não tenha, pode entrar em contato com o Instituto, o Instituto vai te dar esse apoio, vai te dar essa força. Nós hoje temos muita gente coligada em todo o Brasil que podem estar próximos para poder te apoiar pessoalmente, presencialmente, se não a gente faz tudo por sistemas de treinamentos online. Já você é empresário que deseja ajudar, pode entrar em contato com o Instituto. Nós temos muitos projetos aplicados em diversas regiões do nosso estado e também no nosso país. Nós cuidamos de levar os valores para as entidades, levar o que eles precisam, fazer toda a parte de auditoria, de verificação, para que aquele projeto consiga ser amplamente aplicado, tenha resultados e consiga ser comprovados. Legal, ele está falando aqui e eu estou olhando os projetos. Gente, é muita coisa. Olha, é só para passar rapidamente. Projeto Educação para Todos, Projeto Saúde na Comunidade, Projeto Alimentação Solidária, Horta Comunitária, Capacitação Profissional, Apoio à Terceira Idade, Esporte Inclusivo, Cultura nas Escolas, é muita coisa aqui. Nós fabricamos bolas de futebol, bolas de futebol, bolas de basquete, bolas de vôlei, doamos para projetos sociais, coletes, igual esse que eu estou utilizando, nós estamos fabricando mais de 100 mil coletes para poder doar para todo mundo que tem escolinhas de futebol, os uniformes das crianças, justamente porque se nós incentivarmos os esportes, nós vamos ter pessoas saudáveis no futuro. A partir do momento que você tem pessoas saudáveis no futuro, você tem, primeiro, a pessoa tem lá a sua preparação física. Se vir, sem querer ofender uma gripe, qualquer tipo de outro tipo de doença, a resistência desse corpo vai ser maior. Então, é uma forma que eu estou preparando, que esses projetos preparam as pessoas para aguentar determinado tipo de situações que podem vir no futuro. O que você diz para o prefeito ou o secretário, seja de esporte ou de social, ou diretor, às vezes não tem secretário, mas tem diretor, ele está com vontade, pelo lado dele, ele iria ouvir as comunidades? Olha, ele pode entrar em contato também conosco, nós orientamos eles. Tem o contato aí, gente, tem o WhatsApp deles também. Nós orientamos qual o procedimento que eles podem fazer. Hoje, aqui no Cinturão de São Paulo, nós temos cerca de 22 prefeituras que nós damos todos os apoios e suporte para eles. Nós chamamos os secretários, conversamos, eu vou até as cidades, eu vejo e falo, olha, o ideal a fazer é isso e isso. Eu oriento as pessoas e procuro ouvi-los, vejo a comunidade também e tentamos fazer um acordo para que aquilo seja implementado. Eu acredito no seguinte, cada município tem uma demanda específica. Nós temos município de São Paulo que tem mais jovens do que pessoas idosas. Eu também fiquei surpreso quando eu vi isso. E aí o prefeito falou, olha, o recurso que a gente recebe para isso é isso. Eu falei assim, você tem que se adequar assim, assim, assado para poder fazer uma solicitação. Então, às vezes, o prefeito ele é eleito, ele coloca pessoas ali, mas eles nunca tiveram a preparação para trabalhar com a coisa pública. Então, eles têm o desejo, mas eles não sabem como fazer a metodologia para aquilo funcionar. E aí é onde entra o terceiro setor. Então, você está convidado para vir aqui uma vez por mês para a gente falar, é sério, você vai mandar um representante aí? Porque, gente, a demanda é muito grande. Eu fiz um programa com um... Assim que vieram as eleições, a gente fez um programa aqui falando sobre, ah, eu sou prefeito, e agora, alguma coisa do tipo. A demanda foi muito grande de visualização, tamanha a quantidade de pessoas que, assim, a equipe chega e não sabe. E tem de tudo, né? Durante a pandemia, eu fiz muito programa sobre educação e eu descobri uma realidade. Assim, veio a pandemia. Você pega São Caetano, por exemplo, uma cidade muito desenvolvida, eles já tinham, ah, aqui a gente usa Google Educator, a gente já estava muito com a meta, está lindo. Aí você pega, vou citar a mão de embora de novo. Aí o pessoal fala assim, ah, a gente mandava as aulas por Facebook, WhatsApp, vai do jeito que dá, a gente não sabia. E não tem uma patronização. Aí, quando você fala com estudiosos, fala, Jeremias, não, do passado, no Brasil, teve vários projetos para ensino online e tudo mais, só que, assim, um governo deu, depois entrou outro, deu continuidade, o outro parou, aí o outro veio, o outro. Então, assim, a gente não tem uma coisa como o telecurso segundo grau, que era antigo, que era muito bem feitinho, via pandemia, ninguém sabia. Então, assim, eles têm muitas dificuldades. Aí eu falei com o prefeito, ele falou, ah, Jeremias, isso não é só da educação, não. Eu já fui prefeito em mais de uma cidade, cada cidade é um sistema, é um jeito. Então, não sei se a patronização é boa ou não. Também eu sou especialista, né? Perfis totalmente diferentes. E necessidades diferentes. Necessidade. Para a área de tecnologia, eu acredito que sim, nós temos alguns programas de desenvolvimento tecnológico que ensinam a juventude a trabalhar com o sistema hoje AI, que vai substituir inteligência artificial, né? Inteligência artificial, que está dizendo, que vai tirar o emprego das pessoas. Sim. Então, se a pessoa não tiver muito orientada, não tiver qualificada, ela vai ficar para trás. Tanto que já fora do Brasil já tem várias correntes que deixam bem claro o seguinte, a única profissão que vai sobrar não é nem a nossa, é a profissão que é aquela de trabalhador, pedreiro, serralheiro, o braçal. Ou o cuidador, o enfermeiro, quem que está direto. Porque o resto, hoje você faz uma faculdade de quatro anos para poder programar sistema, você chega num desse software aí novo, você fala, programe uma página assim, assim, dá os comandos específicos, óbvio, ele vai lá e te entrega toda a linha de programação. Ontem eu vi uma matéria dizendo, numa empresa sueca, multinacional, tem muitos países, eles colocaram um chatbox, chatbot, que responde as perguntas dos clientes automaticamente. Automaticamente, eles poderiam despedir 700 pessoas do telemarketing. Eles optaram nesse momento por não despedir. Neste momento, né? Mas o chatbox já está, e ele foi superior ao atendimento do telemarketing. Ele respondeu mais perguntas, foi mais eficaz. E é uma ferramentinha que, né, eletrônica, né? Então, eu acho que nesse setor da área de educação que você está atuando é muito legal. Bom, a gente está encerrando, eu queria saber se a Rose tem mais alguma coisa para... Que show que vem bom aí agora que a gente pode... Porque eu também quero saber da agenda. Já tem alguma coisa programada? Temos o Blast Party, que a gente está fazendo a arrecadação com o ingresso. Blast Party. A banda principal é o Decolem e o Fresno. A Decolem é uma banda americana. Eu vi no Instagram, o Fresno lá, o Instagram de vocês. Ah, que legal. O Decolem é a banda principal, o Fresno também, e tem algumas outras bandas lá, nós estamos fazendo a arrecadação de alimentos. E nós vamos ter um no Arikanduva, que surgiu hoje, graças a Deus. Olha, primeira mão, vamos lá. A gente vai estar com... Pode falar o nome do artista? Acho que pode. Um dos vai ser o Barões da Pisadinha. A gente pretende fazer uma arrecadação solidária com chocolates para Páscoa. Ah, que delícia. Aí vamos ver se a gente consegue. Mas não derrete o chocolate, dá um jeitinho, né? Não, a gente dá um jeitinho. Não tem armazenamento. A gente tem toda uma estrutura para isso. A gente quer montar cestas para a gente presentear as crianças na Páscoa. Gente, para uma criança, tem coisa mais marcante do que um momento como esse, você receber um ovo de Páscoa? Você pode passar 10 anos assim, mas se você receber uma vez, isso vai te marcar o resto da vida, né? É muito bom. Aliás, para fechar, eu queria que a gente falasse disso, dessa coisa de... A gente falou que a mão direita nos der ou outra nos saiba e que a gente talvez tenha que desconstruir na interpretação disso. Eu até falo para o pessoal, você vai doar sangue? Não posta lá no Instagram, ah, eu doei sangue, gente, legal. Posta um dia antes, gente, amanhã eu vou doar sangue. Você quer ir comigo? É uma forma de você convidar alguém. Ah, eu vou fazer uma doação. Você quer participar? É uma forma de você chamar alguém para essa comunidade, para ajudar. Uma coisa simples, né? E são ideias, mas o mais interessante é que o Gêo consegue colocar em prática. Então, acho que tudo que ele falar, acho que tem... vale muito ouro para você que é ONG, para você que está na prefeitura. E é só entrar aí no Instagram dele, procurar a equipe dele aí, que eles vão ajudar e está muito... é muito bacana. mas eu queria encerrar falando disso, da questão... Você já estudou isso de fazer o bem que te dá essa coisa, esse bem-estar, né? De você poder fazer... Deve ser hormônios, não sei o que que é, porque todo mundo que a gente fala, né, Rosa, fez o bem, passei uma tarde lá naquela instituição, né? Engraçado, porque tem gente e eu entrevistei um senhor aqui que ele falou, olha, essa coisa do voluntariado bateu forte para mim, eu estava na Alemanha, e um dia o cara falou para mim, olha, era quatro da tarde, ele falou, não vou poder ir à noite porque eu hoje vou no lar dos idosos, eu dou banho em idosos. Ele falou, aquilo acendeu uma lâmpada, assim, o cara deixou de ir em um evento e ele fazia tudo naquela semana. Por que o cara faz isso? Porque também tem uma vantagem para ele se sentir bem, né? Tem muito disso. Tem, tem, a gente tem algo surreal. Na pandemia, nós sofremos bastante, mas a gente saía de casa, né? Teve uma pessoa que sumiu, eu fico até emocionada de lembrar, e ia recolher as pessoas na rua. Ela saía? Não, a gente, as pessoas, porque as pessoas perderam os recursos e foi muita gente para a rua, principalmente ali na praça do relógio, né? A gente chegava lá, tinha gente que estava lá na rua que não era da rua. Pessoas que perderam seus lares, então, e o povo tinha medo de chegar perto, mas a vontade de ajudar era tão grande que a gente tinha uma força e aquilo era... Eu perdi o meu esposo na pandemia. Nossa. Eu vi uma matéria mostrando que as pessoas estavam indo para a rua na pandemia e eu via, passava de moto, eu via, por exemplo, uma família... inteira... inteira, e com uma barraquinha e a pessoa, e você sabe que aquilo é diferente de outras pessoas? Exatamente. Porque eles pegavam uma madeirinha e tinham umas panelinhas e um barraquinho e aí, criança... E assim, você via que a casa deles foi transferida para a rua. Você olhava e você conseguia identificar. Lá na praça, eu lembro perfeitamente de uma família, estava a família inteira. Pai, mãe, avô, as crianças, você olhava e você identificava. Eu liguei para o Jean no momento e falei, Jean, eles não são daqui, eu preciso fazer alguma coisa e eles estão aqui, estavam com o recém-nascido. Não são daqui, que eu quero dizer, não são pessoas de rua. Estavam na rua devido à pandemia e a gente passou muito sufoco. Eu peguei os três covid na pandemia e não senti nada. Absolutamente nada. Obrigado pela sua presença aqui. Obrigado, viu, Rose? Obrigado, Jean. Volte sempre, viu? O nosso tempo chegou ao fim, mas olha, obrigado pela participação de vocês. Obrigada a vocês, viu? Muito obrigada. E olha, para você que acompanha até aqui, obrigado, mande as suas sugestões, reveja esse programa lá no YouTube. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto